Existe uma questão, porque as mulheres não lutavam no dia principal do Campeonato Mundial, por exemplo, meu primeiro Mundial foi em 2004, eu ganhei no dia da Faixa Azul, quem é que assiste lá no dia da Faixa Azul, entendeu? Faixa Preta tem que lutar no dia de Faixa Preta, e depois a gente conseguiu pletear só a minha luta no ano seguinte, que foi no tatame dos principais, então a gente teve essa busca ali pelo reconhecimento, não saiu uma linha de uma mulher, de quais eram as campeãs naquela época, não tinha uma visibilidade, dificuldade para patrocinadores, e aí a gente vem ganhando espaço, hoje ainda tem que, acho que tem muita coisa para melhorar, mas as coisas estão melhorando, antigamente não tinha nenhuma premiação para mulher, então a gente conseguiu seguir ali, acho que o jiu-jitsu feminino precisava de uma Grace para poder, crescer, para poder trazer esse olhar. Você foi uma grande representante, eu acho que ajudou e talvez motivou muitas meninas, e até no papo aqui com o Marinho, ele mesmo falou, ele falou assim, cara, hoje se você for ver a luta do feminino, às vezes é muito melhor do que a do masculino, porque assim, é uma movimentação, é técnica pra caramba, enfim, então hoje a gente tem um nível feminino de jiu-jitsu altíssimo, e várias meninas muito boas, e conseguem viver do esporte, isso eu acho muito legal, elas conseguem já dar seminários, ter as suas próprias academias, isso era impensável há 10 anos atrás, pensar nisso, e eu fico muito feliz de ver, eu lembro que o meu primeiro seminário, eu fui dar o meu primeiro seminário, me contrataram para ir para o México, aí cheguei lá, tinham duas pessoas, porque eu era mulher e ninguém queria aprender com mulher, então assim, aí você fala, caraca, aí isso, eu ficava questionando, né, falava, pô, por que duas pessoas, eu ia conversar com as pessoas, eu falava assim, pô, fui dar um seminário no México, foram duas pessoas, porque eu sou mulher, ah é, Kira, é assim mesmo, ninguém quer aprender com mulher não, aí eu, era sempre uma facada assim, sabe, tipo, uma facada no coração, você fala, caramba, então, aí você vai pensando, pô, então é melhor estudar, fazer outra coisa da vida, pra poder, né, fazer uma faculdade, fui fazendo vários cursos, várias coisas pra ter outras oportunidades também, porque, por mais que eu amasse o jiu-jitsu, eu ficava naquela dúvida, porque o meio só te, 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 te dando porrada, te dando porrada, exatamente, vai te botando pra baixo, se você não começa a trabalhar a sua cabeça pra ser forte, você desiste, né, sim.